Bom dia, minha gente, muito bom dia, que Deus abençoe todos vocês. Hoje eu tô aqui em Cururipe, vim trazer meu irmão Rubem pra se internar, que vai fazer a cirurgia da coluna amanhã. Aí tinha que fazer o internamento, eu vim trazer ele. O Ben da Rosa, o Heraldo, meu irmão, vai ficar com ele como acompanhante. Eu sou motorista, eu vim trazer e vim buscar. Trazer, vim buscar ele novo, né? Que tava com problema de coluna, que não andava, andava muito pouco, vocês viam. E era muita crise, todo dia dando crise, quase, medicamento direto, de melhorar, né? E hoje eu vim pra Cururipe pra trazer ele, pra ele fazer a cirurgia. Foi marcada pro dia 9, aí tinha que fazer amanhã, que é terça. Aí eu vim pra fazer a cirurgia aqui no Cururipe. Daqui no hospital, é Cavalho Beltrão, né? Vai ficar até ali, o cavalo do hospital. Aí vim aqui, tô esperando pra pegar um documentozinho do cartão do SUS, mas tô resolvendo aqui, já falei com meu primo pra pegar e internar ele. Já, já, já vou mostrar ele tá ali dentro. Já estamos aqui esperando, ó, só a hora de internamento. Não é, Heróde? Heróde é uma acompanhante, tá aqui lá. Eu aqui, pra acompanhar. Acompanhar o rei da roça. E o rei tá tomando um sucozinho ali, pra reforçar que a cirurgia vai ser só amanhã. É, só na parte da manhã. Só na parte da manhã, amanhã que vai ser a cirurgia. Pronto, meu filho. Agora já tô indo de volta. A casa chegou, hein? O Heraldo e o Adesim, o Adesim, o Adesim, o Adesim ficou na porta com a gente, tá lá. E o Heraldo ficou como acompanhante. Pergunta que a cirurgia vai ser amanhã. Aí, apesar de não acontecer, eu sou o Guia, né? Eu fiquei ruim ver, apesar de não acontecer, tá lá. Mas, agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, eu esqueço. Eu gosto da mão de cima, que eu tenho que fazer mais uma vida que eu quiser. Deus quiser. Eu vou ter um trabalho, porque muito melhor, porque esse é o Guia, porque sabe, ele, tanto o medicamento, como o médico, para ver se pode ver a dor. E agora teve a cirurgia de tudo, né? Eu gostei. É, com Deus na frente, né? Tudo dá certo. Então, vamos agora, partir pra casa, se Deus quiser. Eu tenho gente que acompanha os canais da família Golatim daqui de Cururibu É, já teve aquela mulher aqui, não foi um casal, que era de Cururibu, já foram para a pousada Já foram lá para casa, e hoje eu estou aqui, na terra deles aqui, na casa do irmão E agora o trajeto é muito fácil, daqui para a pousada, vai direto ao sentido Arapiraca Passa em Palmeira, sobre a Serra das Pias, que é chama lá, Serra das Pias Anda uns set de um quilômetro até a entrada, depois de subir a serra É a entrada de Rainzabel, a direita, daqui para lá é a direita, a entrada de Rainzabel O tio Rainzabel está chegando a pousada Aí, vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo Fazer o velho ficar bom, ficar rico Ficar mais gente ali, poder tomar caldo de cana Ontem ele podia tomar caldo de cana, aí ele não pôde ir Ele estava com dor, né? Estava com dor Ficar com maior vontade de ele, que estava trabalhando mais eu Ele me dando a dica, ele podia trabalhar, mas estava dando a dica Mas eu, em vez de me dar uma ajudinha também Plantava mais, com menos dor Ele sempre fez ele dar uma ajudadinha com a ajudinha Olha o que a gente, já estou aqui chegando em Palmeiras dos Índios Um e meio já, né? Um e cinquenta minutos aí Fui quarenta mais ou menos Nesta de nós, ele era um e meio, tem uns dez minutos É, aí estou aqui chegando já em Palmeiras dos Índios E eu, agora, vou fazer, vou lá saber sobre a minha vista Porque eu fui fazer um exame também essa semana, um exame de vista E acusou catarata Já, já estava uns dois anos que eu tinha feito e o médico tinha falado que estava com catarata Quando fui agora, eu fui fazer, ontem lá na Rainha, tinha um médico Aí eu fui lá, aí ele disse que já estava muito Tinha de fazer a cirurgia, aí eu vou saber também ali Como é o procedimento da cirurgia, estou de catarata aqui em Palmeiras dos Índios E voltando um pouquinho, o Rubio já ficou internado, precisava disso E a gente tem de agradecer a família, né? As famílias, quando eu falo que é muito bom a gente ter família, é isso E fazer família, graças a Deus Eu tinha uma prima lá, que ficou, a Odessy ficou na casa dela E ela ficou cuidando lá, dando a assistência Agradecer meu primo Romério, aqui de Palmeirosinho, da farmácia Romério É? É Romério É Romério, é isso, é Romério É Da farmácia São Cristóvão Porque essas coisas poucas, pequenas Que a gente vê, é que faz a diferença da família Eu estava lá fazendo a ficha de Rubio E precisou atualizar o cartão do SUS Porque o cartão do SUS de Rubio era de Maceió E o endereço estava aqui de Rubio O cartão de Rubio estava tudo aqui de Palmeiros dos Índios Porque tem o endereço dele aqui, do endereço da casa, né? Aí o cartão do SUS precisava atualizar Eu estava em Curipe, lá fazendo a ficha de Rubio Aí liguei pro meu primo Romério E ele mandou-me lá Ele estava indo pra Maceió Resolvi lá um... Já um outro problema dele, da família dele Resolvi lá um negócio dele Cheguei que ele foi pra Maceió Esse primo eu estou indo pra Maceió Já estou chegando em Maceió Mas o que ele manda? Eu disse, rapaz, eu estou aqui em Curipe com o Rubio E precisando de atualizar o cartão do SUS de Lênin Palmeiras E... E o que tu pode fazer? Ele disse, ó primo velho, deixa comigo Ele tirou-me do balcão É um balconista dele Lá na farmácia Mandou ele na secretaria E lá ele fez o procedimento E já enviou Já atualizou Já deu tudo certo Já atualizou, mandou uma foto do cartão do SUS E já cheguei lá Foi a coisa mais fácil do mundo Um instantezinho resolveu Aí a gente só tem que agradecer a sua família, né? É bom demais Também, em primeiro lugar E agora eu vou também olhar Com o procedimento da minha vista Aqui em Maceió Chego já lá Também Já tá aqui de pertinho Olha, mais gente Já cheguei Já cheguei em casa Graças a Deus deu tudo certo A viagem, né? A viagem foi boa Porque já deixei Rubi lá na Internado lá Para fazer a cirurgia amanhã Eu aproveitei essa viagem Passei em Palmeiras Marquei a consulta também De exame para quarta-feira Diz a do da vista, né? Com o médico Com o médico Eu falei para a menina Que eu já tinha Eu já tinha Eu fiz uma consulta com esse médico Tá com uma parte de dois anos Eu fiz Que ele disse que era Para eu fazer Cirurgia de catarata Aí Eu fui embromando Embromando Assim Para perto eu vejo muito bem Longe assim eu vejo Mas ele Ele Diz que Que é bom eu fazer A raspagem da catarata Aí Para ficar origina Aí Eu Marquei com ele Lá com a menina Com a atendente Aí quarta-feira Eu vou fazer Já vou fazer A consulta E marcar, né? E marcar já a cirurgia Que diz que Fazia tudo na quarta-feira Aí Eu ia fazer Logo a consulta Você depois vai marcar já A cirurgia Imediato Para fazer Essa rapagem, né? Para ficar novinho também Para ficar novinho também Para ficar novinho também Para ficar novinho também Aí já cheguei Já estou fazendo ração com você Já é três horas da tarde, né? Eu não tinha dado no meio-dia E os patos Tudo Doido Para uma raçãozinha Olha Dois Quatro Seis Oito Nove patos Que tem ali Alivine mais dois Tá com o pato agora, né? Patos pra lá, patos pra cá Peço pra um lado Peço pro outro E assim foi o dia de hoje Do Colata Velho Vocês aí fiquem com Deus Um abraço Deus abençoe cada um de vocês Abençoe meu irmão Vou lá Que seja Amanhã a cirurgia dele Seja Um sucesso, né? Um sucesso, né? Pra chegar novinho Pra ter alto Pra ir buscar ele Né? E eu também Deu tudo certo também A minha cirurgia Da bicho também Valeu, margem Fica com Deus Aqui O bicho tá Vai Sai Saí, Nana Eu dando um giro aqui pro pessoal ver um pouquinho aqui da minha O pato aqui tem 5, 6, 7, 8, 9, 10. O pato é lindo. Olha o que dá. O dia está assim, mas bonito. Olha como está o dia, bonito. Olha as nuvens. Coisa mais linda. O pato do cocó.